Fala rapaziada, tamo de volta com mais um vídeo. Vocês conhecem a história do velho do saco, ou o papa figo? Além da conta, que há muito tempo atrás, um velho fazendeiro, muito respeitado e conhecido na região, contraiu uma doença. E a família já tinha chamado vários médicos da região, e nenhum conseguia resolver. E o tempo ia passando, e o velho ia ficando cada vez mais magro e pálido. Um certo dia, um de seus trabalhadores chegou e falou pra ele que conhecia uma rezadeira muito conhecida e temida na região. E logo, a família mandou buscar essa tal rezadeira, e quando ela chegou na fazenda, olhou para o velho e viu que ele tava pálido e fraco. E mandou ele comer fígado, e tinha que ser fígado fresco, porque senão não ia servir. E seguindo o conselho da rezadeira, o velho mandou abater um dos maiores bois da sua fazenda e retirar o seu fígado. Só assim ele acreditaria que seria curado, pensou o velho. E o tempo foi se passando, e o velho cada vez ficava mais doente. Foi daí que ele começou a ter pensamentos macabros. Foi daí que ele pensou, se eu pegar alguma criança de rua, ninguém vai perceber. E então, em uma noite de lua cheia, o velho pegou um saco velho de estufa rasgado e colocou em suas costas, e saiu à procura de crianças inocentes nas noites escuras e frias. E diz a lenda que o Papa Figo é um velho maltrapilho que anda com um saco enorme nas suas costas, à procura de crianças desobedientes com o intuito de comer seu fígado. E lembrando, rapaziada, que a gente tá com o Instagram do canal, quem segue a gente lá sempre será privilegiado com spoiler sobre vídeo, caixinha de perguntas, enquetes, então não deixe de seguir. E pra vocês que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, porque aqui sai vídeo novo todas as quartas e sábado, às 6h20 da noite. Então é isso, partiu a mais um vídeo. Tá vendo a lua ali, ó, é a noite perfeita pra esse Papa Figo andar, tá entendendo, ó? Olha, e o pessoal fala que quando passa por aqui, costuma ver um velho com um saco nas costas nessa direção por aqui, ó. Sempre ele tá vagando ou pra aquela direção ou pra essa direção aqui, ó. O pessoal sempre encontra nas cedo do sol ou se não de tardezinha, quando o sol tá se pondo, o pessoal costuma encontrar esse velho. E depois o pessoal fala que ele some misteriosamente e ninguém sabe pra onde ele vai, né? A hora de você seguir aqui, Dudu, porque é uma cruzilhada aqui, né? É uma cruzilhada e além de ser uma cruzilhada, é um caminho meio que deserto, né? É, por essa tua característica aí, só pode ser aqui mesmo. Ué! Ué! Tem uma ternalita também. Tem uma lua lá embaixo. Eu não sei, mas eu tô com a intuição, Dudu. Tem alguma coisa por aqui, velho. Tô achando isso, Dudu. Pode seguir aqui, ó. Tá sendo aqui? Eu tô até com esse facão aqui, né, porque... Aí, às vezes, a gente acaba dando tiro, né, e as munição do revólver. É... Acaba, né? Eu tô com essa arma branca aqui. Só precaução mesmo. E também, muitas vezes, os tiros não faz tanto efeito, né? Verdade, Nenço. Agora, será que esse Papa Figão é um espírito ou uma pessoa de carne e osso em tudo? Não sei também. É uma lenda antiga, né? É uma lenda antiga. Eu acredito que é uma pessoa de pele e osso. Como ele pegou essa doença aí, eu acho que essa doença não matou ele, mas também não acabou com a vida dele. Ele começou a se alimentar de... De fígado, né? De fígado humano e de animais. Isso aí já deixou ele mais forte, né? Tipo assim, não deixou ele voltar ao normal, como ele era antes. Mas deixou ele mais forte, né, pô? Eu acho que ele não morreu ainda por causa disso. Depois que ele começou a caçar as crianças, ele colocou um saco nas costas, que nem eu contei na história. E começou a procura de criança. Ele tava se camuflando, se passando como se fosse um mendigo, pra se enturmar nas crianças de rua e capturar as crianças, né, véi? E dali ele abandonou a família, abandonou tudo que tinha pra viver desse jeito. Que doida, história muito tenebrosa, né? O início da história aí, ó, era um velho fazendeiro, né, que tava muito doente. E na época, né, a família chamou vários médicos pra tentar curar essa doença que ele tinha, né? Mas não conseguiu. E teve um dos trabalhadores dele, né, que conhecia uma curandeira. Que era muito temida, né, e conhecida na região. E essa curandeira, quando chegou lá, viu que ele tava fraco e pálido. E mandou ele se alimentar de fígado. Mas tinha que ser fígado fresco. Ele pensou que mandou o trabalhador dele matar o maior boi que tem na fazenda. E ele comeu esse fígado. Mas os dias foi se passando e nada dele ser curado. E ele colocou um negócio na cabeça, né? Se ele se alimentasse de fígado de criança, ele poderia ser curado. E ele colocou esse saco nas costas, porque tudo falou. E saiu vagando por aí, procurando criança desobediente, né? E aquelas crianças de coração puro, de fígado puro, no caso. Tá entendendo? Tô entendendo. Ah, e essa entidade fica pagando por aqui, velho. E até hoje eles aproveitam, né? E eles usam até as estratégias que o Dumeiro falou aí, né? Desfarça de medindo, né? Exatamente. Pra atrair as crianças. Pra chegar perto das crianças de roupa. Mas só que ao longo dos anos, a fama foi crescendo, se espalhando. E essa estratégia dele não passou a dar muito certo. Então, como ele era um cara bem sucedido, que tava disfarçado. Ele começou a comprar presentes. Começou a comprar doces, confeitos. Pra atrair as crianças, tá entendendo? Ele, tipo assim, oferecia as crianças. As crianças iam pegar, ele chamava pra outro lugar. Pra dar um brinquedo. Chegava lá, ele capturava as crianças. E tirava o que ele queria. E dali se mandava. Bem lembrado disso que o Dumeiro falou, Viesso. Tava até esquecido desse detalhe aí. Meu, que ele usa os confeitos, o brinquedo, pra atrair as crianças por perto dele, né? Que doideira. Costuma acontecer isso muito no tempo de criança, né? É, no tempo do dia das crianças, né? Porque tem uma pegada aí, né? Pegada, mas como se fosse algum animal. É, tô vendo aqui. Pode ser de alguma raposa, né? Um dia eu vou chupar cabra também. Uma pegada diferente. Oi, cara. Chinela aqui, por favor. Chinela. Isso é do papafigo, viu? Uma chinela aqui, velha. É, é. E bastante antiga. É. Isso é daquele papafigo. Relaxado. Nossa do céu. Mas já tá começando a exporir contra a pista aqui, ó. Que é isso, hein? Será que é isso? Só pode ser de quinto. Uma chinela aqui no meu. Não dá pra não ter nada. Não tem nada. Se você usar, você tem que ter chinelo assim, né, velho? Chinelo antigo, ó. Olha. Bastante usada, ó. Olha. Toda melada de barro. Tá vendo? Olha. Se esse papafigo vir pra cima, manso, o gente vai meter bala nesse papafigo. Ou bala faconzado, né? Se precisar, a gente vai até usar esse facão, manso. É. E, Anson, e às vezes, Anson, quando esse papafigo costuma tirar o fígado das crianças, ele deixa uma quantia de dinheiro, né? Lá, né, pros familiares gastarem no velório, né, Anson? Bem lembrado, Anson. Até esqueci desse detalhe aí também. Ele deixa dinheiro dentro do corpo, né, Anson? É. Então, tira. É pra tu ver, né, o cara, ele é... Então, o que significa que ele é rico, mas o dinheiro que ele tem não consegue curar a doença dele, né? O dinheiro que ele tem serve pra nada, né? É, é. É uma esposa. Uma esposa. Uma esposa. Uhum. Escuta. Essa estrada aqui é muito estranha, né, Anson? É, é. É bada, velho. É, é. É fácil de se perder aqui, viu? É bom a gente ir pra qual direção? Pra essa aqui? Não sei, não sei. Não sei, não sei direto aqui, né? O que é que o pessoal fala que ele costuma passar nessa estrada aqui, avistar ele. Então, quer dizer que ele... Caramba! Passou aqui, velho. Passou. Passou aqui, ó, o velho. Calma, calma. Com saco branco nas costas. Com manto prego. Calma, calma. Por que, né? Eu acho que eles pusei lá. Um velho com manto prego, velho. Um roxistão. Vixe, marinha. É isso mesmo, velho. É isso mesmo. Deixa esse cano aqui. Tá passando aqui. Era um pontinhão aí, né, Anson? É, era. Só levou. Caramba, velho. Caiu, não? Eu não sei se caiu, viu? Caiu, poxa. Que era o nome do Céu? Desabou, eu acho. Acho que nada. Desabou o pontinhão, olha só. Ah, vamos lá, velho. Era uma ponte muito antiga que tem aí, né? É. Uma ponte histórica, né, viu? Olha só o que árvore penebrosa. Parece aquela lenda da árvore, né? É, é. Nossa do Céu. Eu vi o que eu tô fazendo do mato, ó. Tava com um saco branco nas costas, com um manto preto. Então fica ligado aí. Com um casaco, velho. Foi esse paparfico, velho. Não tem outro, não. Olha só, amigo. E árvore penebrosa mesmo. Olha aí. Olha só, amigo. O que é isso? Deixa eu... Vai continuar nem que eu acho que entrou alguma coisa. Não vai botar a calma. É o caminho entrou na aqui também. Tô muito pra entrar nessa, hein? Olha aí. Não tem nada aqui, velho. Ué. Escuta assim, cara. Tem qualquer coisa ali. Sai daí, Dudu. Eu escutei uns barulhos aqui, viu, Dudu. Barulho aí. Foi, eu vou ouvir. Pra seguir aqui, ó. Foi, mano. Dessa direção aí. Esse caminho aqui vai lá pra onde? Eu não sei. Vai até lá embaixo. Dá pra seguir ele. Bora. Olha, papel do confeito aqui, ó. É, olha. Biscoito aqui. É no lugar desse, tá vendo? É aqui também. Ele costuma usar isso aí pra atrair as crianças pra perto dele. Agora, o que ele carrega naquele saco? Será que é brinquedo ou é criança? Eu não sei, né? Mas pode ser brinquedo, né? Porque as crianças, quando ele pega, né? Aí depois ele deixa o corpo lá pra... É, é. Pra ser enterrado, né? Acho que ele leva pra algum local, né? É, é. Ele traz esses locais assim, abandonados, pra fazer o que ele tem que fazer. É, e aí depois... Marca de fogo. Rapaziada, fica esperto aí que a gente tá pra lançar uma série sobre o folclore brasileiro. Vai ser igual o do Lovisão. Vai ser vídeo todos os dias, durante um mês. Então, fica esperto aí, véi. Vocês que tem alguma lenda aí preferida aí, deixa aí nos comentários. Ou então vão lá no Instagram e... Deixa lá alguma sugestão de lenda que a gente vai tá lendo, né, Anso? É isso mesmo. E vai tá trazendo aqui nessa série. Então a gente tá olhando nos comentários todos vocês. Se for preciso. É, eu quero que vocês comentem mais de uma vez aí. Só assim a gente vai tá trazendo a lenda que vocês querem. Eu tô vendo também, Anso, que os pessoal tão pedindo bastante a lenda do Capilogo. Pra mais de ano que a gente foi nessa lenda. Então, provavelmente, Anso, essa lenda vai tá num... Na série do folclore brasileiro, véi. E assim como, assim como, é, essas lendas do folclore brasileiro que a gente vai gravar, né, véi. O Papa Vitor bem faz parte do folclore, Anso. É. Então, pouca pessoa conhece. Vai de Goiaba, Anso. Vai de Goiaba aqui, ó. Vai de Goiaba pequena. Vai ficar de banana aqui, né, Anso. Provavelmente, Anso, antigamente, aqui era uma fazenda, né, Anso. Por conta do tempo, né. Acabou. E aí, não vi nada? Nada. Tu veio ele passando pra aqui, foi pra essa direção? Foi pra essa direção aqui, amigo. Eu vi ele passando pra aqui, foi só com as portas. E esse dia ali em cima, ó, não vi nada. Não vi nada? Não vi nada. Ô, louco. Não vi nada. Desgraçado, véi. Olha o meu pescoço. Vamos lá, véi. Caramba, véi. Vê se ele tá por aí, Anso. Correu, correu. Ai, caramba. A sorte de tu, Dudu, foi que nem tava o facão meu. Consegui, eu consegui entornar o braço dele, Anso. Foi, eu vi. Desgraçado, ele tem força, ele tem a unha grande, véi. Caramba, tava pegando o tropeza, nem vi quando ele chegou, Dudu. Que foi isso? Também não vi não, foi de surpresa. Cara, atira a cedera aí, né, véi? Não foi. Ai, velho. Foi pra ir pra dentro, ninguém achou de marrom, véi. Olha o caminho que ele pegou aí, ó. Tu viu, Anso? Vi. Ai, caramba. Falei pra tu que o facão era uma boa ideia, consegui entornar o braço, véi. Olha onde a gente vê esse velho do saco. Aí vai conseguir saber quem é agora, que ele já tem o braço entornado. Dudu do céu, tu viu o braço dele pelo chão? Eu vi, caramba. Pode morar, muito mais não, véi, que não. Nem sangue saiu, véi. Acabou ele falando um negócio rápido, né, Assam? Ele é tão pálido que ele não tem sangue, eu acho que é a doença que ele tem, véi. É mesmo, faz sentido, mesmo. Acho que ele tem, vai, ó. Tá vermelho, né? Eu tô de meu lado de baixo, tu tá aí. Ainda bem, Vien, Assam. Eu tava com faca hoje, véi. Feito tudo, falou aí. Aí veio esses revolvos da gente aí, a pistola, não faz nada, não, véi. Tu ia tirar ele, ele tava comigo lá, tu ia tirar assim, ia pegar em mim, pô. Então, puxa, tu viu o que aconteceu, viu? Não, sim. Eu consegui torar o braço do Papa Figo, Assam. É inédito no YouTube, Assam. Tá aí bem, Dudu? Você vai, viu? Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que você tenha gostado, valeu, falou, fui. Tchau. Tchau.